Portos secos, eles existem para facilitar o armazenamento e a liberação de cargas longe dos portos marítimos e fluviais. O estado de São Paulo concentra a maior parte deles. Só neste porto seco em Guarulhos, na Grande São Paulo, são oito armazéns distribuídos numa área de 40 mil metros quadrados. Alguns são refrigerados, já que a maior parte da mercadoria vem da indústria farmacêutica e exige cuidado especial. Mas também existem produtos como alimentos e equipamentos eletrônicos, que chegam de diversas partes do mundo. Temos produtos da China, evidentemente, temos produtos da Alemanha, Itália, toda a Europa praticamente, Portugal, Espanha, da América do Sul, Paraguai, carne, batata argentina, chilena, alguma coisa da Bolívia, Uruguai também. Os portos e aeroportos são chamados de zonas primárias, que servem principalmente à exportação de commodities, como soja, café, minério de ferro e petróleo, com alto valor agregado. É o caso do Porto de Santos, que concentra o maior movimento de cargas do país. Já os portos secos são considerados zonas secundárias. Aqui também são executados serviços aduaneiros, os trâmites feitos pelos fiscais da Receita Federal para importação ou exportação de mercadorias. Uma forma de descentralizar o serviço. A primeira grande diferença do setor primário para o setor secundário, que é onde estamos localizados, é a vantagem dos custos de armazenagem. E negociar a sua necessidade para desembaraçar suas cargas, perto, às vezes, do seu local, da indústria ou do comércio dele. O estado de São Paulo concentra o maior número de portos secos do país. Das 62 zonas secundárias, 28 estão em cidades da região metropolitana paulista. São locais com expressiva produção industrial e grandes centros consumidores. Os produtos chegam em caminhões e containers lacrados. Depois que são vistoriados pelos auditores da Receita Federal, podem ficar armazenados por um prazo máximo de 120 dias. Obrigado.